Gente, ter lábios da Angelina Jolie é o desejo de muitas mulheres. E quem não nasceu com a boca mais carnuda tem recorrido a procedimentos estéticos para arrumá-los. E para falar quais são esses procedimentos, eu convidei novamente a Daniela Mendonça. Seja bem-vinda, minha querida! Olha eu aqui de novo. Graças a Deus! Que bom! Tá bom, meu amor? Tá bem, graças a Deus. Bom te ver, maravilhosa. Bom te ver também, por mim você vira todo dia. Mas eu vou vir, vocês acham que não, eu tô só ganhando meu espaço. É isso aí, senta aí e vamos bater esse papo. Você viu que eu já vim de botãozão vermelho, né? Pois é. Para poder falar de lábio, eu já vim assim. Que ótimo! Você também tá, nós estamos mais duas cantando hoje de botão vermelho. Eu gosto de botão vermelho. Eu também gosto. Eu me lembro que quando eu conheci a Angelina Jolie, que assistia os filmes dela, eu falei, gente, que defeito que tem essa mulher. A boca linda, os olhos lindos, o cabelo, tudo nela é harmônico, né? Falou certo. Harmônico. Harmônico. Porque ela nasceu daquele jeito. Sim, ela tem uma beleza natural, gente. É incrível, né? Porque é um privilégio pra ela. Claro que, como toda mulher, à medida que nós vamos envelhecendo, com certeza ela fez... Ela utilizou de alguns recursos, eu tenho certeza, né? Ela deve ter feito botox, bioestimulador, reposicionou tecidos com fios, né? Nós temos vários lasers também que podem retardar um pouco o envelhecimento, mas se a gente for comparar o antes e o depois dela, ela tá muito bem, né? Tá. Muito bem mesmo. Agora, antes de nós entrarmos nas técnicas, uma coisa que tem me chamado muito a atenção é que eu tenho visto aqui em Goiânia. Eu tenho visto aqui em Goiânia, viu, gente? Aqui em Goiânia. Eu não sei como que tá aí na sua cidade. Parece que as pessoas estão fazendo o procedimento com um esteticista só. Fica todo mundo igualzinho, assim, ó. As bocas tudo igualzinho. Ai, ai. Parecendo, sabe? Padronizado, né? Padronizado. É. O que é que acontece? Na harmonização, e isso também nos dentes, viu, gente? Eu acredito que a gente tem que trabalhar a individualidade de cada paciente. Até porque é o seguinte, quando você vai analisar se o lábio ficou bonito ou não, uma das coisas muito importantes é você analisar os terços da face, que é o terço superior, médio e inferior. Então, tem gente que acha que, ah, não, aqui embaixo não realça, aí coloca um bocão, aí fica com boca de pato. Você já viu boca de pato? Já, já vi. Então, e não é só a gente de idade. Antigamente era só a gente de idade que fazia isso. Hoje, não. A moçada também tem boca de pato. E muitas vezes é angular o queixo, aumentar o comprimento do queixo que vai resolver. Entendeu? É a proporcionalidade. Então, o problema às vezes não tá no lábio, aí exagera. Outra questão também é o tamanho dos dentes. Quando você tem uma perda do comprimento dos dentes que vem muito associada à idade, naturalmente também você vai ter esse problema. Então, se você não mexer nos dentes, você não vai conseguir resolver com o lábio. Não, mas peraí que eu não entendi. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Como é que é? O dente, ele perde o tamanho? Ele tem desgaste, os dentes envelhecem. Os dentes, eles mudam de cor pelo envelhecimento, eles geram pequenas trincas naturais, porque nós temos uma força mastigatória muito grande, né? E eles geram pequenos desgastes, principalmente no esmalte, não é? E o que é que acontece? Infelizmente, a maioria de nós, que não passou até pela nossa geração, nós não passamos pelo dono pediatra, que é especialista em criança, então, que teve esse cuidado desde com os pequenininhos, né? E aí, perdemos o molar, que é o primeiro dente que nasce na boca, que é aquele chatão aqui atrás. Quando se perde esse dente, a boca bagunça todinha. Um deita pra frente, outro deita pra trás, apertas da frente. E, em consequência disso, você vai ter desgastes irregulares. Ah, entendi. Entendeu? Que também vai gerar isso aí. O que é que a gente mede? Na base do nariz aqui, a ponta do queixo. Existe um tamanho ideal. Passou, empapuça. Você já viu? Que a senhorinha, que a boquinha tá assim? Sim. E, às vezes, você percebe que tem muita gente já com esse aspecto. Entendeu? Ah, e nota que fica artificial. É, e a pessoa... E, não, e assim, o envelhecimento não sai, né? Porque o problema não está na boca. O problema está no diagnóstico. Entendi. Né? Então, por isso, é a questão da harmonização. O lábio é um quesito a mais. Eu tenho um problema sério no consultório com o quesito lábio, porque o lábio é uma das técnicas mais procuradas depois do Botox. Então, as pessoas falam muito assim. Ai, doutora, eu queria tanto fazer a minha boca. Você olha na pessoa, ela tem mil problemas, menos a boca. Entendeu? Mas ela enxerga só a boca. Ela acha que só a boca vai resolver o caso dela. Entendeu? Então, muitas vezes, se ela colocar uma boca ali, ela não vai melhorar. Ela vai piorar a condição que ela está. Por quê? Porque, muitas vezes, a boca dela está completamente desproporcional com a face. Enquanto ela não projetar a maçã do rosto para o local correto, que ela não preencher o suco, que ela não alongar o queixo, a boca não vai poder ser colocada. E, às vezes, é só um pouquinho. E aí, a pessoa, para resolver o problema, ela acha que tem que colocar muito. E é onde você vê, às vezes, essas coisas aí que a gente tem brincando. Esses dias, eu escutei um rapaz na internet, tem umas coisas muito divertidas, né? Ele falou assim, mulherada agora está com espanador no olho, unha de tatu e boca de linguiça. É ruim demais. Você sabe que você está falando isso aí? E eu ouvi de um cirurgião que esteve aqui no programa, o cirurgião plástico, que ele teve a queixa de uma paciente que ela queria ter bumbum. E ela achava que o bumbum dela era feio e tal. Então, ele falou assim, seu problema não é esse, não. Seu problema é tirar um pouquinho aqui atrás e aqui que ele está aí, ó. Seu bumbum está aí, ele não sumiu, não. E, às vezes, por exemplo, nesse caso, essa pessoa tem a perna muito fina, coloca um bumbum grande demais, fica parecendo um cotonete. Boneco de batata, não é? Não, a gente tem que ter muito bom senso na hora de orientar o paciente. Eu perco muita cliente por isso. É mesmo? É, porque, assim, o mercado está muito competitivo. Sim. Muita gente imediatista, o paciente quer ir lá, só quer investir aquele valor e pronto. Aí, o profissional, ah, não, vou pegar esse dinheiro. E não resolve o problema do cliente. Aí, depois, o cliente volta, se queixa, não é? E aí, como é que é? Aí, vem uma corrente negativa em relação ao profissional, em relação ao próprio paciente. Então, não é legal. Você tem que entregar um produto bom. Mesmo que, muitas vezes, custe a ida do cliente. Ele vai no outro profissional, não vai dar certo, porque o que ele está buscando não vai funcionar. E ele volta em você, com certeza. É isso mesmo. Eu penso assim. E foi proibido o fenol, né? Olha, gente, é o seguinte. O fenol, como todo produto em harmonização, e não só em harmonização, tudo está relacionado à dose. O fenol, o fenol, o fenol, o fenol, o fenol, o fenol, ele tem ações no fígado, no rim e tem uma ação cardíaca também. Então, você tem que ter um acompanhamento do paciente. Não é em ambiente ambulatorial, né? Ou seja, em consultório, sem recurso nenhum. E se o paciente tem uma ritmia na hora? E aí, o que vai fazer? Nada, né? Não tem o que fazer. Aconteceu com o rapaz. Outra coisa também que pode acontecer assim, gente, por que não fez região por região, né? Primeiro faz até, espera cicatrizar, depois faz aqui. Rapaz novo, gente. E será que aquele rapaz tinha indicação naquela idade? Pois é, mas é... Não é? É um exagero. E assim, e não fora a vaidade, eu falo assim, hoje a gente tem que se preocupar muito, porque nós temos nas mãos a dor do cliente. Então, se o profissional manipula o cliente com relação à dor dele, acontecem essas coisas. Às vezes a pessoa chega ali traumatizada, eu olho para você e falo assim, nossa, é aqui que eu vou ganhar ela. Então, ou seja, eu estou manipulando a sua fragilidade. Ou seja, isso é uma covardia. Nossa, então assim, eu penso assim, eu tenho que ter o diagnóstico da sua dor para te ajudar, não para te manipular. Perfeito. Você não acha? Perfeito. Eu acho que essa é a ética na saúde. Perfeito. Então assim, primeiro que aquela menina, olha, eu não estou aqui para julgar ninguém, gente, eu morro de pena que a pessoa acabou com a vida dela, tão jovem, né? Mas ela nem curso tinha, nem formação tinha, muita aventura, né? Olha, ontem eu... Você viu que um rapaz morreu que aplicou nele por conta própria? Não, teve esse. Sim, aplicou por conta própria e morreu também. Tanto que a Anvisa já proibiu. Proibiu. Agora vão ficar pessoas que sabem manipular o produto, vão ficar sem esse recurso. É, mas assim, eu acho que também é um produto que entrou no mercado de uma vez, eu sempre falo, eu brinco muito no consultório, assim, o pessoal chega muito assim, né? A harmonização é muito modismo também. Ah, doutora, só está usando a técnica tal, a técnica tal, eu falo, não, deixa o povo errar bastante, se deu certo lá, eu faço, se não, eu não vou sair na frente aventurando. Porque uma coisa é eu chegar aqui e falar que isso aqui é bom demais, outra coisa é eu ter certeza, não é? É verdade. Então deixa a pessoa, né, vamos ver como o mercado recebe esse produto, porque, gente, você vai num congresso de harmonização, você fica estupefata com a quantidade de produtos e empresas que existem. É mesmo? Nossa! Estão pipocando. É um universo vastíssimo, né, de milhões, que nós estamos falando, de dólares mesmo, então, assim, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Então a gente tem que ter um discernimento, porque, na verdade, quem tem um contato com o cliente e a responsabilidade somos nós. Eu estava falando ontem aqui na TV e vou repetir hoje, se você concordar comigo. Claro. Eu acho que quando você, minha amiga, meu amigo, que queira fazer um procedimento, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que esse procedimento não é barato. E não é barato porque tudo tem um custo. E se não é barato, você tem que se preparar pra isso. Faça a sua poupança, faça o que você tiver que fazer, porque você vai pagar um preço que não é exorbitante, mas também não é de banana, porque tem muita gente, não, faz aqui comigo que é mais barato. Não. Tem um preço certo. Preço justo, né, vamos dizer assim. Outra coisa, pesquise. Sim. Vai atrás desse profissional que você vai querer fazer. Claro, até consulte a marca dos produtos. Hoje a internet dá acesso a tudo. Sim. Eu, por exemplo, o paciente me pergunta, doutora, nós vamos fazer isso. Eu falo, eu vou usar o produto tal e tal. O paciente vai lá e analisa. Qual que é o problema? E tem um outro porém também, nem sempre aquele profissional que cobra muito mais caro do que todo mundo, nem sempre ele é o melhor, não. Não, não. Tem muitos profissionais ótimos que você pode pesquisar, vai atrás de saber quem é que fez tratamento com ele, quem é que tá dando opinião ali, gente, tudo tem que ser pesquisado. Porque você é a pessoa mais valiosa do mundo. Sem dúvida. Você não tá atrás de uma beleza, atrás de um bem-estar? Então, tem que estudar isso, né? Agora, primeiramente, atrás da saúde, né? Com certeza. Porque às vezes a pessoa sai de casa pra procurar um problema. Eu falo isso muito. Às vezes o paciente chega em mim no consultório, eu falo, gente, eu escuto, 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 eu falo, amiga, vai mora pra casa, seu problema não é aqui comigo. Vai rever seu problema com seu marido, vai tirar umas férias, que mulher fica contrariada, arruma cabelo, né? Agora não, agora eles procuram a gente também. E isso é muito complicado, né? Ah, eu fico contrariada, eu compro sapato. Sapato, eu compro sapato, então. Porque, na verdade, assim, a gente transfere muito, né? E as pessoas estão muito insatisfeitas hoje, né? Não se aceita o envelhecimento, né? Que pena. Fala que o envelhecimento é direcionado, concordo que a gente tem que gerenciar o envelhecimento. Mas, gente, é inevitável, né? Com relação aos lábios, por exemplo, o que que acontece? Normalmente, quando se faz o preenchimento labial, a gente devolve o contorno do lábio, que é perdido. Por quê? O lábio é igual um balanzinho. Então, a gente envelhece, ele murcha um pouquinho. Então, o contorno, que é a formação do filtro, do arco do cupido, né? Aqui, das comissuras, nós temos uma borda seca, uma molhadinha e o contato entre as duas, a gente reposiciona esse tecido através do ácido hialurônico. Gente, ácido hialurônico, não PMMA. O que que é o PMMA? Esse plástico que muita gente usa e utiliza em tecidos que você não consegue remover em determinadas situações. É um plástico? É, é um produto irreversível. Nossa! Porque o ácido hialurônico, ele é muito bom por quê? Ele puxa a água, ou seja, ele estimula a hidratação, que é o que a gente mais precisa. Ele é biocompatível, não é? Que isso é muito importante. E dificilmente ele dá rejeição. Então, ele tem todas as características para ser um produto bom, não é? E ele tem densidades diferentes, ou seja, ele é um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais fino. Então, dependendo do que você vai buscar para o paciente, você vai fazer a escolha desse material. Porque o que que a gente consegue fazer no preenchimento labial? A gente consegue gerar contorno, certo? A gente consegue gerar volume, a gente consegue fazer projeção do lábio e hidratar. Porque você tem, até no Brasil, principalmente, a gente é um país miscigenado, né? Então, nós somos muito o cruzamento do negro com a mulher clara, então... Com o índio. Com o índio. Então, na maioria, o nosso lábio não é fininho. Você pode observar. Quando você vai para o sul, né? Que já é outra descendência, você já vê mulheres com o nariz maior e com o lábio bem fino. Porque é a genética, entendeu? A genética é europeia. E aí, naturalmente, pelo Brasil ser um país sensual e tudo, as mulheres buscam o lábio mais carnudo, né? Mas nem sempre vai contextualizar com a face. Às vezes, um rosto muito pequenininho, olhos muito pequenininhos, vai colocar uma boca muito grande? Fica desproporcional. A salsicha. É a danada da salsicha, né? E outra coisa, os problemas associados à técnica estão muito associados também ao exagero do produto, né? E você não ter o cuidado de fazer aos poucos, né? Até a gente vê, assim, que socialmente, principalmente os maridos, né? Aí, você chega em casa e o marido fala assim, que que você fez? Aí, elas voltam para casa, doutora, fala, calma que vai desinchar. Vai ficar uma beleza, entendeu? Ah, fica inchada. É, tentou. Vou te falar do processo, você chora de rir. Então, assim, eu acredito que o pouco, o menos é mais. Eu falo muito às minhas alunas de mentoria isso, sabe? Sempre começa com menos, porque essa relação com o paciente, a gente está construindo, né? Sim, com certeza. E essa relação com o espelho, ela é muito séria. Rosto é coisa muito séria, né? E como? Então, assim, por exemplo, para o lábio, nós temos vários tratamentos hoje. A gente tem o microagulhamento, que a gente estimula a formação de colágeno. Tem uma canetinha que chama Dermapen. Ela faz um monte de furinho no lábio anestesiado, viu, gente? E aí, nessa região, vai estimular a formação do colágeno através da abrasão. No caso, é uma abrasão física. Tem também a química através dos peelings. Hoje, nós temos como novidade também a micropigmentação, né? Que as pessoas têm um lábio bem, assim, desbotadinho, sem contorno. A micropigmentação ajudou muito nisso aí, né? É mesmo, fica sem contorno, né? Não é? Fica sem contorno. O Botox. Por que a gente usa o Botox? Porque ele diminui essas ruguinhas que se formam ao redor do lábio, porque o lábio diminui o volume, não é? E ele interfere na ruguinha do triste, não é? E numa postura que a gente fala, aquele paciente que repuxa o lábio. Então, todos interferem, no caso, no posicionamento do lábio. Fora isso, claro, o de praxe, que é o ácido alurônico, que vai fazer o preenchimento. E aí, depois que fez o preenchimento, tá tudo certinho? Como é que é essa pós-harmonização? É, é o seguinte, normalmente, assim, pra vocês entenderem. Uma coisa importante é salientar. Todo mundo pode fazer preenchimento de boca? Não. Não? Não. Quem é que não pode? Por quê? Todos os... Todo paciente, eu falo assim, toda pessoa que está biologicamente protegida, ou seja, que tem uma patologia, mas o médico está dando acompanhamento, ela pode fazer tratamento, mas o uso indiscriminado de produto em qualquer situação, não. Vem o risco. Ah, tá. Por exemplo, o paciente usa aquele remédio pra ralear o sangue. Sim. Ele é cardiopata. Eu vou aplicar aqui a sangueira que vai formar, vai fazer edema, etc. É verdade, é verdade. O paciente está com a herpes, ele vai poder fazer? Não. Não vai poder fazer, não é? Então, assim, até cárie, gente. Boca com excesso de infecção. Que a pessoa faz isso, ó. Que horror. Está contaminando. Não, que tem gente que quer boca e não trata os dentes. Não, estou falando a verdade. Tem isso, tem isso. É, infelizmente. E aí, o que acontece? A gente sempre fala pro paciente que ele tem que estar com esse insadio pra que a gente possa ter sucesso, não é? Até porque a boca também, ela é muito complicada, porque nós temos uma vascularização muito grande, entendeu? Ah, ainda tem esse detalhe. É, então, assim, a facilidade de formar edema, de sangrar é muito grande. Aham. E aí, também, de formar, de obliterar uma veia ou uma artéria, que aí é onde vem a danada da necrose. Eita! Então, assim, você tem que ter muita preocupação em como aplicar, em aspirar. O que que normalmente a gente faz? A gente insere a cânula, tá? Gente, nós temos duas formas de fazer, com cânula ou com agulha. A diferença de uma pra outra é que uma é romba. O que que significa isso? A pontinha dela não corta. Então, automaticamente, ela tem menos chances de gerar roxinho na boca do paciente, não é? E também ela faz menos furinhos. Por quê? Porque você entra com ela aqui, ela vai até lá em cima. Já a outra, não. Ela é mais curtinha, você vai ter que fazer mais furinhos na boca do paciente, né? E aí, o que que acontece? Normalmente, dentro desse processo... Gente, eu me perdi aqui. O que que eu tava falando? O que que vai acontecer? Gente, o que que vai acontecer depois desse pró-operatório, né? Ah, então. E aí, a pessoa tem que ter todo esse cuidado pra não ter esse processo. Quando acontecer, gente, é assim. Fez o procedimento, eu falo pra minha funcionária, eu sempre peço pro paciente aguardar um pouco. E fico perguntando pra ele, tá sentindo alguma coisa diferente? Tá sentindo alguma coisa diferente? E você faz sempre como assistente? Sim, claro, até por questão de higiene, de controle de infecção, né? E aí, ah, outra coisa importante, medicação pré-operatória. Eu não faço nada sem resguardar o meu paciente, não é? Então, ele tem que estar medicado. Entendi. Entendeu? E aqueles que são custosos, que não tomam remédio, pensa na consciência em casa, depois a boca fica inchada, dá problema. Não é verdade? É, tem isso, né? Porque tem uns que falam assim, não, já tô bom, eu quero tomar cerveja, vou fazer isso, tem uma festa esse final de semana. Ô, gente. Aí depois não pode reclamar, não é? E é perigoso, né? É, claro, é um furo, gente. Pensa, ah, mas é muito pequenininho. Quantas bactérias não entram naquela região? Nossa, milhões. É verdade. Aí depois acontece um problema, e aí? Não é? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, pra que a outra parte o profissional possa fazer também com excelência, né? Então, a gente tem que evitar que aconteça, como eu falei, a gente insere a agulha ou a cânula, e aí a gente aspira. Por quê? Pra gente ter certeza que a gente não está dentro de um vaso e não gerar um risco de embolia e futuramente uma necrose. Entendeu? E tem essa coisa de embolia? Sim. E aí, gente, o que que acontece? A necrose, ela acontece rapidão. Não é assim, você vai pra casa, daqui dois dias, três dias. Não, os sintomas são 24 horas depois. Então, gente, qualquer coisa que vocês perceberem, olha, ficou muito branquinho, ou seja, isquemiou, ficou dolorido, tá coçando de macaco, corre no profissional que fez o procedimento. Porque a intervenção, na hora, muitas vezes reverte o quadro. Através do quê? De uma enzima chamada hialuronidase, né? Então, a hialuronidase, ela vai remover o ácido hialurônico, entendeu? E aí, automaticamente, tirou a pressão sobre o vaso ou a artéria, aquilo ali vai voltar a circular sangue. E aí passa o quadro de risco de necrose. Entendeu? Então é bem sério. É, tem que ter muito cuidado, tem que ter muito, saber exatamente o que quer. Aonde ir, o que fazer, né? Porque, às vezes, você vai buscando uma felicidade, uma realização e cria um problema sério. Vocês viram aquela moça lá do sul, uma blogueira, que foi fazer procedimento, fez com, infelizmente, com o PMMA, o colega não falou que era esse produto, ela perdeu o lábio. Não, literalmente, ela perdeu a boca. Então, isso é muito sério. É muito sério mesmo. Né? Você me perguntou do pós. É. Agora eu lembrei, tá vendo, né, gente? Eu esqueço umas coisas e lembro outras. Fica roxo quanto tempo. Não, é assim, nem todo mundo vai ficar roxo, tá? Só se pegar uma veiazinha, uma arteriazinha, normalmente, quem fica roxo, fica roxo em qualquer lugar do corpo. É verdade. Sabe aquela pessoa que fica roxinha sempre? Não, só de encostar assim fica roxo. Mesma coisa, um inchaço, viu? Aí eu brinco que tem quatro fases o preenchimento labial, né? Tem a fase do susto, a fase do desespero, a fase da alegria e a fase do arrependimento. Vou explicar por quê. Quando você coloca e tá anestesiado, aí o paciente olha aquela boca grande e ele fala Jesus amado, aquele desespero, né? Aí no segundo dia, normalmente o produto fica durinho, porque ele foi concentrado no lugar, não é? Com o passar dos dias, ele vai suavizar, vai ficar macio, igual um tecido normal. Nesse terceiro dia, a pessoa é só alegria, não é? Nossa, mas eu tô linda demais, que maravilha, né? No quarto dia, ah, meu Deus, por que que eu não coloquei mais um pouquinho? E isso é via de regra, viu? Que legal. É, eu falo. Você chega em mim e fala assim, ah, doutora, pelo amor de Deus. Eu falo, não. Espera 10 dias. Porque em 10 dias, sim, você vai ter o resultado efetivo do que a gente fez. Aí você toma essa decisão. Da próxima vez que você vier aqui, você vem aqui contar casos de sucesso pra gente. Claro, sempre. Sempre, sempre. Que vai ser muito bom. Muito obrigada por você ter vindo hoje. Eu que agradeço, gente, ó. Beijo pra vocês.